E aí eu fui lá Para os Estados Unidos, Nova York Daí peguei um ônibus de 24 horas Até chegar ao Dan, né, depois que eu conheci outros meios Mas peguei 24 horas, cheguei no Dan A gente se conheceu E foi tipo assim, muito engraçado Ele com a oficininha dele E eu tipo, mano, não sabia Muito falar direito os negócios Eu tentava falar meio brasileirado Aí, putz, ele me deu um kitzinho De lima, me deu uns negocinhos Lá, uns negocinhos de raio Aí a gente foi, demos um rolê na cidade Comemos fora Mostrou uns negócios para mim, fomos na Chumec Conheci os caras lá, tal, em 2010 Isso tudo no primeiro dia que você foi lá No primeiro dia, aí eu fiquei lá A esposa do Dan, ele é um iron, que é a John John, né J-O-A-N, né Ela Ela me mandou uma mensagem Um e-mail assim, mó bonitinho, falando Ah, o Dan falou de você, eu estava vendo aqui, a gente tem um quartinho Aqui, você pode ficar no nosso quartinho uns dois, três dias Se você quiser Aí, meu, eu fiquei quase uma semana lá com eles Assim, dormindo num quartinho que eles improvisaram lá Um sofá Meio aberto com os negócios Eles jogaram uns colchões em cima, assim Aí até abria meio as costas, assim, no meio da noite Assim, tipo, tá ligado? Mas, meu, ele Tipo, de boa Aí eu falei, caramba, meu Que doideira, né Na confiança, assim Aí, beleza Foi um... Foi uma experiência da hora Meu, ele me deu uma... Aí depois ele começou a me dar uma par de coisa Ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, não, quero fazer Arctop Daí eu tô indo lá no Dale Não, ele Ah, eu não conheço ele, mas eu vou ligar pra ele Ah, viu o site Ligou Aí conversaram por telefone Aí eu lembro do Dan no telefone Falar pra ele Ó, ele é um cara legal, tal Responsável Que parece ser gente boa, tal Não sei o quê Aí, beleza Aí ele falou Meu, você vai fazer o quê? Você quer comprar alguma coisa da Estumec? Mano, eu tava com 100 dólares só pra gastar É, tipo, você não compra quase nada, né Aí eu fiz uma listinha, assim Dos bagulhinhos mais baratinhos, assim Que dava pra trazer, né De 5, 12, assim Aí fiz uma listinha, assim À noite, né No meu último dia lá Aí quando chegou de manhã Que eu ia pegar o ônibus É... Umas 11 da manhã, assim E o Dan acorda sempre cedão, né Todas as vezes que eu ia lá Às 6 da manhã O bichão tava em pé Aí eu fiz uma listinha, assim Bem tímida, né Na folhinha de papel Deixei na mesa lá Daí ele saiu Ele saiu Lembro que eu ouvi o barulho da porta Ele saiu Quando ele voltou Todo dia, né Todos os anos que eu fui lá Eu ouvi ele sair com o carro Voltar, tal Aí ele voltou Aí eu só ouvi um barulho lá embaixo Da oficina Aqueles monte de Aquelas coisas assim Não sei o quê Aí ele Meu, ele me fez uma caixa, cara Com um monte de coisa Putz Sério? Régua da Steel Mac Grampo Aqueles grampo em C de madeira Pequenininho Fez não sei o quê lá E alicate E não sei o quê E, mano E prensa Mano, é um monte de coisa Caramba, mano Aí as planas de fazer arquitópolis Ele falou Você vai estudar arquitópolis Eu vou te dar essas planas Daí eu dei as planas da Ibex Putz A pequenininha, a média, a grande Pô, só de plana Tinha quase 3 mil reais Nossa, mãe Aí que é A maior é Acho que é 200 e poucos dólares A maior, a outra 180 A outra pequenininha É 100 dólares Aí tipo Meu, ele Não, leva essas planas Eu não faço arquitópolis Você vai fazer arquitópolis Eu não vou fazer Aí assim Aí eu Dan, não precisa, cara Que não sei o quê Tanto que quando eu cheguei No curso Os caras falaram Ei, o Natal chegou mais cedo Os caras Christmas, que é a Merlin Aí Tipo Cara, foi surreal Aí no carro dele Rolou até umas coisas engraçadas Que eu fui comprar a passagem lá dele Agora vamos lá pra rodoviária Que o ônibus vai sair meio dia Uma coisa assim, né Ia chegar meio dia Do outro dia Lá no Nazareth, Pennsylvania Que o Graham Howard É zoado nos Estados Unidos Ele pega todo mundo Assim, fazendo um Tipo Coração, né Um negócio assim Aí Beleza Mano Daqui a pouco Cadê a carteira Pra sacar o dinheiro Mano, onde tá a carteira E a gente vai Volta Volta Dá rolê E ele Meu, eu vou olhar Não, eu vou voltar lá na oficina Você deve ter deixado lá Ou deve ter deixado no quarto Sei lá, não sei o que E aí tava do lado do carro dele Assim, quando ele abriu a porta A carteira caiu assim E a gente ria disso Da história Ele, meu, tal Não sei o que lá E aí Comprei a passagem lá Tal, não sei o que E aí fui embora E no dia Ele, tipo Veio assim, né E viu, né Tipo A situação Assim, meu A gente sai do Brasil Não sai de uma família Tipo Que pagou tudo Você tá indo lindo Maravilhoso, né Não Sai, tipo A grana contada Ali O cartãozinho Contando as moedinhas Guardando tudo Assim, os recibos E aí ele, tipo Pegou e colocou um negócio Assim, no meu bolso Assim, rapidão Não, não, não Não põe nada Não quero nada Não quero nada Não, você já me deu Um monte de coisa Não, não Pega, senão Você nunca vai falar Que é meu amigo Aí eu falei Pô, aí você Aí ele Aí ele Deixou assim Daí o caramba Daí ficou na calça Assim, né Aí Beleza Fui embora Mas foi puta Uma experiência Assim, sabe Ele me ensinou Sobre pulimento Como ele faz Certificar de traste Neck dig Coisa que, mano Nunca tinha visto Na vida Sabe Nessa semana Ele já foi te ensinar Nessa semana Ele passou um monte de coisa Aí ele foi lá Ele foi num galpão dele Pegou um corpo lá Que ele tinha azul Que é uma fotinho Que eu viro e mexo Eu posto ela Que tá eu e o Adam Que é um cara Que trabalhava com ele Lá, um carequinha Gente pulindo Com as Parafusadeira, né Furadeira, parafusadeira Lá E Foi uma puta experiência Sabe Já, tipo Me abri o olho Assim pra luteiria De outra forma Ele mostrando os dig Ó, isso aqui Quando eu colo a lateral Do violão Faço esse contorno Faço isso Eu colo o braço Não sei o que Faço esse grampo aqui Põe no grampo Encaja, não sei o que E deu o caramba Daí abri as gavetas dele Assim, os negócios Um monte de coisa Caramba, é muita ferramenta É muita coisa Porque você olha a oficina dele Parece que não tem nada Mas você vai abrindo as gavetas Cara, você fala Velho, nessa gaveta Tem minha vida aqui Caramba De ferramenta, entendeu Uma só pra alicate Uma só pra chave Uma só pra coisa de traste Uma só pra não sei o que Uma Só de calls, né Só de apoio De não sei o que Mano, um monte De, sabe Cada instrumento Ele fazia um gabarito E aquilo ficava lá eternamente Até onde fosse usar Ou nunca Ia usar Tchau 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 Tchau